Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui que fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui vamos falar de New World, novamente uma notícia que saiu hoje, dia 9 de junho de 2020, referente agora a progressão de personagens, ou seja, uma notícia de fato sobre o New World, porque eu sei aí que tem uns fãs críticos que ficam com a hemorroida enfurecida Quando eu pego a opinião de quem jogou e faço minha opinião em cima da opinião de quem jogou, com base em um MMO RPG genérico, conforme a gente está discutindo aqui na comunidade do New World, referente ao Discord, então pra essa galera só lamento, cara E três coisas, xingamentos nos comentários, eu simplesmente os excluo, por três motivos, primeiro eu sou dono do canal, segundo eu sou dono do meu canal, terceiro o canal é meu, isso é um fato, entendeu? Terceiro, segundo ponto, toda notícia, eu nunca menti, nunca falei que joguei o jogo de fato, o que eu falei foi que com base em psicologia cognitiva, eu enxergo vários padrões dentro do New World Que eu vejo e vi em muitos outros jogos nesses últimos 15 anos de MMO RPG, eu jogo MMO RPG desde 2003 Eu já vi muito jogo pela frente, e tem muito sistema, muita mecânica que é a mesma coisa E agora o pessoal aí que está enraenvidecido, né, simplesmente diz, não, não existe isso, cara, se você ver um carro na rua, você vai identificar que aquilo é um carro Agora, se ele anda rápido ou não, é só usando o carro de fato pra ver se ele vai andar rápido ou não Eu concordo com vocês, eu falei com vocês que eu levantei várias especulações com base em opiniões de pessoas que já jogaram Alpha Com base em opiniões de outros vídeos de pessoas, de jogadores que realmente jogaram tanto vídeos, principalmente em inglês, né, mas, enfim Não vou mais discutir isso daqui nos comentários, é simplesmente excluir, simplesmente não comente, não gaste seu tempo vendo vídeo, feche Agora, se vocês escolhem odiar ou amar muito, o problema é de vocês, as pessoas não tem mais meio termo, entendeu? Então, assim, no último vídeo, de novo, eu trouxe a opinião do Facebook de pessoas que jogaram E agora estou trazendo aqui a minha opinião referente à progressão de personagens, como que vai ser a progressão Porque eu vejo alguns vídeos, o pessoal simplesmente não coloca, eles leem o texto aqui e vão colocando as imagens bonitas aí Do New World, do PVP, daí o cara edita e coloca essa imagem aqui, assim, né, pra todo mundo ver e tal, né, e daí o pessoal fica impressionado E daí o pessoal, o rapaz ganha view, dá aquele clickbait e tudo mais Já que o pessoal aí do Alpha tá com medo, porque diz que tem marca d'água em tudo quanto é lugar, não conseguem falar e estão com medo de tomar ban Estão com medo de, enfim, cara, paciência E vida que segue Então, né, vamos lá, né, aqui referente à progressão, vamos ver se bate, porque o que acontece? É legal eu falar tudo que eu disse que pode vir a acontecer no New World, com aquilo que já aconteceu no Alpha, né, mesmo sem jogar o game Com base simplesmente no, tipo, ó, eu avisei que ia ficar assim, entende? Tipo, o pessoal tá muito brabo falando do MMO RPG genérico, que nem o PVP, que mesmo você estando dentro da facção Você não pode atacar outra facção se a pessoa não liberar o PVP também Olha, paciência, eu acho que em um determinado level deveria ser sim obrigatório o PVP Minha opinião, porque senão você mata o jogo Mas a gente sabe que mesmo assim, cara, no Terra Online tinha o PVP lá, cara No Black Desert Online tinha o PVP, o PK, entendeu? E o Power Abuse é um inferno No Tibia tem, cara, no Bloodstone tem E o Power Abuser é ruim E é isso que eles sentiram que fizeram no Alpha Test, cara Foi o pessoal abusando dos players mais novos Então eu entendo que a Amazon tá tentando criar uma identidade nova do MMORPG Mas vamos torcer pra que dê certo Então vamos aqui a progressão do personagem Aqui diz, né Para sobreviver e prosperar no New World, você precisará superar muitos desafios E aprender novas destrezas e habilidades ao se aventurar Os personagens avançam em três categorias principais Atributos principais, habilidades mercantes e maestria em armas Você tem a liberdade de dominar quantas armas e quantas habilidades mercantes quiser Mas são os seus atributos principais que governam uma boa parte da sua força em relação às várias criaturas hostis e outros jogadores em Aeternum Atributos principais Quando você chegar em Aeternum, seu personagem terá cinco pontos em cada um dos atributos principais E você não pode diminuir para menos de cinco pontos mínimos Cada vez que o seu personagem passar de nível, você recebe um ponto de atributo Para gastar no atributo, que escolher? Ganhos de atributos são limitados a 60 pontos Você pode ir além do limite com a ajuda de adornos, mas a pouco retorno para além de Se sentir que alocou um ponto errado ou quiser trocar a alocação total de pontos Você pode redefinir os atributos em troca de uma pequena quantia de moedas No início do jogo, as redefinições são grátis E os jogadores têm a oportunidade de experimentar sem pagar as taxas de redefinição Aí, isso daqui, galera, é interessante e já quebra aquela teoria que, digamos Nossa, dois kk para redefinir no level 60? Meu Deus, cara Bom Se lá for difícil de pegar ouro Mano, é muito ouro, mano, dois kk, hein Caraca, mané Se bem que no Terra Online eu fiz Mil kk, né Então, sei lá, né Cada um sabe o que faz mais cara É muita grana, velho Caraca Então, vamos lá Primeira coisa que a gente já vê conforme o primeiro vídeo Eu vou sempre falar, né, das minhas suposições aqui Porque o pessoal ama isso, né, cara Então, dá bastante margem pra treta Só que não Vamos lá Os atributos de força aqui não dá pra ver certinho Então, vamos usar essa outra imagem aqui Que eu achei bem melhor, ó Que é que diz que é o principal, né Referente à questão dos atributos Eu já vi esse Fox, cara Eu não tinha entendido o que era o Fox Mas eu já não gostei dele Eu já vou explicar porquê Vamos lá Força Força vai dar mais dano pra armas de curto alcance Armas melee Destreza vai te dar dano para todas as armas ranged E médio pra mili-armas, né Que aqui tem o E Som melee Armas Eu não lembro o que é o Som melee Waples Eu não lembro Vou ter que traduzir Paciência Eu não lembro o que é o Som Cara, eu odeio quando o tradutor não tá aqui pronto É que eu não lembro mesmo que era o Som melee Mas deixa eu ver se aqui tem Ah, não A imagem aqui é normal, né Acho que é ignorando, né Algumas armas Ah, beleza É, eu lembrava que era parecido algo assim Tá Então a gente tem aqui Que destreza Você vai poder Pra todas as armas de longa distância A destreza vai aumentar o dano da arma E algumas armas de curto alcance Então, provavelmente, né Vocês já viram aí que todo mundo vai acabar investindo mais em força do que em destreza Só que não Porque que nem Eu quero usar arco E eu, né Quero usar aí o mosquete, né Mas Provavelmente vai ter uma espada curta e um escudo, né Pra ver Vai que rola, né Vamos ver como é que vai ser Inteligência Dá dano mágico Né Inteligência só dá dano mágico Ué, inteligência não dá mais mana Regém de mana Força Mas enfim Que era estranho Focus Ah, que droga Aumenta a regeneração de mana E reduz O tempo de espera Das habilidades Ou seja Se o personagem tá lá muito lento Você vai investir em Focus Desnecessário Deveria ser inteligência Cara Inteligência é um Um atributo, cara Que serve pra Aumentar a regeneração de mana Pra controlar Também Tempo de espera Das Skills Mas ok Nada a ver esse Focus aqui, mano Ok Não vou me estressar Eu acho Na minha humilde opinião Nada a ver Mas tudo bem Cara Olha esse valor aqui, mano Tomara que Tomara que isso daqui Seja entre aspas BR, tá No bom sentido Porque assim Se for 2000 Pra fazer o reset Né Aqui no Aqui você tem tipo 2kk, tá Ou seja Você precisa fazer 999 mil De ouro Que é que nem a gente tem aqui Vou mostrar aqui Nesse jogo Aqui eu tenho 691k E aqui tem Mas Contudo porém Entretanto Você tem o valor ali Dos zeros Ou seja Deixa eu pôr uma vírgula aqui Ó Quando você tem Peraí 00 Ah Que legal Então vamos colocar 10 Ó Aqui Tem 30 Um número 0,00 No Brasil É diferente Tá Então aqui Você tem mil Só que Como você tem Esses dois pontinhos Aqui Muito pode ser Tanto 2 mil moedas Como 2kk de moedas Provavelmente Eu não levo 60 Você com 2kk Deve ser o rei Né Mas O rei do camarote Beleza Continuamos Aí eles vêm aqui E falam sobre É O que a gente já falou Né Que a força Né Governa sua potência De arma corpo a corpo Armas corpo a corpo Pesadas Como o martelo de guerra Escalam dano Só de força E armas mais leve Como a espada Escalam dano Primeiramente com força Mas também um pouco de distância Que é né Aí aqui foi o que eu acabei de falar A inteligência Que governa sua força Armas mágicas E com qualquer vantagem Máquina Que sua arma possa ter As armas puramente mágicas Como o bastão flamejante E as armas físicas Com alguma vantagem Máquina Mágica Como espadas flamejantes Aumenta em potência Com a base Né Do seu atributo De inteligência Até aí Mais dano Você pode aguentar Antes de sucumbir Dos ferimentos Constituição Não aumenta a defesa Aumenta a vida Ok cara Aqui As habilidades mercantes São uma variedade De habilidades De não combate Que você pode dominar Ah 4 habilidades De coleta 5 habilidades De refinamento E 7 habilidades De confecção Ah Legal Ai ai Então beleza Você tem aqui Quantos refinamentos Que seria o crafting Não é isso Não Refinamento é outra coisa O crafting Tá como coleta Ué Estranho Cadê Hum Aqui eles vêm Pra outra Cadê a fotinha Aqui ó Essa foto aqui Que eu quero Aqui tá maior né Habilidade de crafting Você pode fazer Armas Você pode fazer Armadura Você pode fazer Engenharia Você pode fazer Joias Arcanas Cozinhar E Funilaria Talvez pra amuleto Mas fica estranho né Ok né É Ai aqui vem Ó pera ai cara Vamos ler aqui Que as vezes né Aqui habilidades de coleta Ó Habilidades de refinamento Ah Olha lá Fundição Ah eu só falo Funilaria As 5 habilidades de refinamento São Fundição Cantaria Carpintaria Curtume E tecelagem Passar de nível Em uma habilidade de refinamento Desbloqueia a habilidade De refinar recursos De nível superior Para materiais de confecção De maior nível Fundidores Refinam minérios Em lingotes Canteiros Refinam pedras Em blocos E cortam gemas Nossa Canteiros 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 Mano Existe Canteiros Mesmo Não seria Cutelaria Ou Joalheiro Enfim Carpinteiros Refinam madeira Lenha Curtidores Refinam pele Refinam peles em couros E tecelões Refinam fibras Em tecidos Ah Isso daqui É quando você vai fazer Lá Tá Já entendi Tipo Você precisa Refinar Uma pedra Tá Você tem a madeira bruta Daí você precisa Transformar em tábua Lembra quando tinha No Bloodstone Online E quando tinha No Terra Online Também Mas enfim Legal Isso daqui Eu achei legal Cara Life skill Interessante Porque tipo Você quer fazer um item Aí você tem que ir lá Transformar a pedra nisso A pedra naquilo Outro E daí a maestria Vai subindo Com Você não precisa Colocar pontos Aqui na Pelo que eu entendi É isso Você não precisa Adquirir pontos Nas confecções Você só vai fazendo E vai subindo Automático Então Ah Eu quero subir ali É Que nem ele falou aqui Eu quero subir É Curtidor Ou canteiros Nossa Que nome estranho Cara Na moral Mas enfim Habilidades de confecção As sete habilidades De confecção São Forjamento de arma Forjamento de armadura Joias Engenharia Arcana Culinária E mobília Nossa Mobília Mano Sério Forjadores de armas Confeccionam armas Corpo a corpo Tá bom Armeiros Armeiros não Que seria Engenharia Engenheiros Confeccionam armaduras Leves e pesadas Ah Armeiros Tá bom Que seria O forjador de armaduras Joalheiros Confeccionam adornos Mas não falou se é Brinco e anel Mas provavelmente seja Engenheiros Confeccionam armas De longo alcance E munição Serei eu Arcanistas Confeccionam poção Extratos E armas mágicas Ah Quem faz poção Isso é importante no jogo Cozinheiro Confeccionam refeição E bebidas Os mais Marceneiros Confeccionam Mobília Armazenamento E ter troféus Para a casa Ah Paciência né Passar de nível Em confecção Desbloqueia mais receitas E versões mais poderosas Dessas receitas Além de algumas outras Que iremos explorar Em mais detalhes do futuro Artigo sobre Confeccion Maestria em armas Usar uma arma Em combate Contra as criaturas E derrotá-las Resulta em ganho De XP Para a maestria da arma Todas as armas Do jogo Podem ser dominadas Cada maestria Em armas Tem duas árvores De habilidade E cada uma delas Tem uma seleção De habilidades ativas Modificadores passivos E bônus Que são exclusivos Da arma Passar de nível Em uma maestria Em armas Concede um ponto Que pode ser gasto Para desbloquear Uma das habilidades Passivos ou bônus Porém Não é possível Desbloquear tudo Em ambas as árvores Então você terá que escolher Como sabedoria Olha a limitação Que eu falei pra vocês Você Meu Deus Tá bom Você não pode desabilitar Tudo É aí que vai vir Minhas builds Mas ok Vamos conter a hemorroida Vamos lá Seja como for a luta Você quiser forjar E descobrir armas poderosas Para seu estilo de combate Seja combatendo em guerras Contra jogadores Ou Detendo onda De corrompidos Suas habilidades de combate Farão a diferença Entre a vida e a morte Tá bom Tá bom né Vamos ver aqui Cadê a imagem Essa aqui Olha que legal Berserker Tem um grito Para variar Ah Isso é quando a pessoa Utiliza o Trojan X Que é o Machado de arremesso Então Aqui ó Doze pontos Ele vai avançando 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 Legal Daí ele escolheu Um caminho Tom 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 Pá Legal né Tem doze pontos Para investir aqui Agora uma coisa ali Que ele não Olha que ele está level 13 Uma coisa que não foi dito Vamos ver se ele fala aqui Você chegará em Aeterno Fraco e abatido Mas ao se aventurar Por essa terra Assustadora e sobrenatural Você encontrará a sua força E forgerá seu destino Você aprenderá Durante o processo Irá se fortalecer no combate E se tornar Tão perigoso Quanto as forças Que irá encarar Como você vai escolher Cultivar sua força E sabedoria Ao se aventurar Em Aeterno É isso galera Então forte abraço Curta o compartilho A gente se vê Em Aeterno E fui Mas agora Vamos discutir Um pouco disso daqui O que temos aqui Nessa questão Da maestria Tipo falar assim Ah você pode usar Qualquer arma Sim Mas o que vai fazer A parte de infligir Vai ser você Colocar aqui Na habilidade certa Que nem a machadinha De arremesso Eu não sei O que faz Cada habilidade Mas provavelmente Aqui você vê Que o personagem Está correndo Então provavelmente Ganha mobilidade Aqui deve ser No crânio Os headshots Aqui que o pessoal Falou Que tinha Quando você tem A machadinha Da arremesso Se você acerta Na cabeça Você diminui 25% Você ganha um bônus Na verdade Para o tempo de espera O coldall Provavelmente vai ter algo assim Para arco E para mosquete Que você vai ter que ler Para pegar crítico Maior dano Sangria Para deixar o cara sangrando Ou tiro mais rápido Recarregar munição mais rápido Essas coisas que sempre tem Aqui Com base nos desenhos Dá para entender Aqui que seria Aumentar a precisão Provavelmente Aqui você atacaria Dois machados Tipo Mais rápido Provavelmente E aqui três Tipo sequência de três Aí aqui Esse machadinho Velocidade do machado Quebrar a armadura Do fulano E talvez Impedir a regeneração Aqui Esse último símbolo Seja de Regeneração Aqui Por esse símbolo Ser usado Um símbolo De precisão Provavelmente É Reverenciado a isso Agora do outro lado Aqui O que nós temos Temos o berserker Aqui Seria o grito Para dar mais impulso Melhoria de movimentação Aqui é Diminuição Do Alguma taxa De tempo de espera Aqui seria Provavelmente Se acertar na cabeça Pode causar muito mais dano Porque temos Um crânio esfarelado E é tudo relacionado A tempo Do lado do berserker Aqui Aqui temos uma armadura Que parece trincada Ou seja Pode ter algum relacionamento Como pode não ter Nenhum relacionamento Na questão de maestria Achei legal Ah E as habilidades Aqui são travadas QRF Cara Quem é que usa Magia no F As habilidades Aqui Ah Entendi Algumas são Passivas E você Realmente pode Selecionar Aqui só Três Que nem Você vai selecionar Essa Essa E essa Daqui E o resto Vem como Bônus Da passividade Que complementa Aquela habilidade Ali Faz sentido Então você vai Arrastar Para cá Você vai clicar Aqui Nesse quadrado Arrasta Para cá Clica Nesse outro Arrasta Para cá Clica Nesse outro Arrasta Para cá E daí O resto É tipo Passivas Das habilidades Que serão Ativas É que nem Tinha no Terra Online Você é melhorando A habilidade Com o ponto Mas aqui você Upa Utilizando A arma Referente A aquilo Achei bem Legal Interessante O que eu Achei mais Legal É a questão Das Das habilidades Marcantes Que São essas Daqui Que você Simplesmente Ao Você vai Upando Ela sem Precisar De ponto Mas Com a Questão De você Ir lá Na cidade E Fazer A produção Das coisas Entendeu Então você vai Ganhando Uma experiência Que vai Isso daqui Não te limita Ou seja Ah eu quero Upar mais Engenharia Eu quero Upar mais Ali Deixa eu ver O que que dá Para upar mais Aqui Marceneiro Por exemplo Aí você vai lá E fica fazendo Tábua Que nem louco Entendeu Ah mas eu quero Upar ali Aqui eu quero Por mais Armadura Provavelmente Que ele vai Ter que fazer As próprias Armas Muito interessante O que que é Tracking Aqui é de coleta Tracking Skinning Skinning Deixa eu ver Como é que Vem isso daqui É uma habilidade De coleta Cara Quatro habilidades De coleta Ah tá aqui Mineração Que é o Milling Aqui Esfolamento Extração De madeira E colheita Ah tá Não entendi Mas tudo bem É algo que já existia No terra também Cadê a imagem Aqui ó Ah é esfolar Você arrancar a pele Do bicho Provavelmente Deixa eu ver Os ícones São bem estranhos Minério É uma balancinha Com minério Aqui é o A coleta De arbusto Aqui Provavelmente É madeireira E aqui é esfolar Mesmo Esfolamento E Como é que Como é que é o nome O cara Colocou aqui A coleta de peles Tipo você pode pegar comida Do bicho E também pode coletar A pele dele É interessante Por isso que tem bastante 62 pontos E você Pera normal Porque as vezes Você chega lá E mata um monstro Level Sei lá 40 Aí você não consegue Coletar a carne dele Porque você não tem Essa habilidade Bom galera É isso Escrevam aí No vídeo O que vocês acharam Nos comentários Sem dar que esse rei maluco O que vocês acharam Da nova atualização Ali deles Informando Como O jogo Vai Tratar Os Eios Se vocês curtiram Eu não gostei Dessa questão Do Fox Não tem nada Que Melhore A estamina Por exemplo O rapaz Fez Level 60 O cara tem 6 mil De vida Com 10 pontos De constituição E vocês já podem Ir pensando O que vocês vão Fazer Na questão De armas Longo alcance No final Da quanto Você vai ter 60 pontos Para distribuir Aqui Acho que foi isso A não ser Os pontos De itens Então ali Se você Para para pensar Diminui 5 pontos De cada um Aqui Foi isso Que acontece Aqui Então assim Inteligência É o de menos Porque isso Não vai ser Mago Provavelmente Talvez Esse 1 Sei lá Por que o cara Colocou aqui Viajou Aí Cara tem mais pontos Aqui porque Provavelmente Está vindo das armas Então você tem Aqui 42 42 42 Menos 5 37 pontos Vamos recortar Aqui você tem 24 Menos 5 Mais Ah que legal Troca 19 Mais 37 Falando Beleza 56 Daí aqui Tem Aqui tem 5 Mais 7 Ali tem 8 Eu já estou Debitando Aqui 13 Menos 5 Vai dar 8 Então aqui Você tem 5 Mais 8 Mais 1 Mais 19 9 Dá 33 33 Pontos Copiar Aqui 42 Mais 5 Mais É Deu 70 Pontos Cara Porque Daí Provavelmente A pessoa Tem pontos De atributos Em outras Coisas Tipo Usando A joia Ali Tem 10 Pontos De atributos Tipo Em um Anel E um Brinco Mas ficou Bem interessante Isso daqui Que Tipo Aí dá pra ver A questão do reset Já que vai vir Em pontos De outros Itens Vocês já podem Ir montando A build De vocês Esse negócio De regeneração De mana E não Aumenta A mana A mana É 100 E a estamina É 100 Cavada Só aumenta A vida Aí se Fica lá Atirando Normal Usa habilidade Só se for Esquivar Ou não Como eu Já percebi Em alguns Vídeos Tipo Rolamento Espero Que Sei lá Que pra Questão De De arco E flecha E de Mosqueta Que tenha Tipo Tiro duplo Sabe Sequencial Assim Mas provavelmente Acho que já Nem vai ter Isso Mas enfim Vida Que segue Interessante Nada a ver Esse focus Aqui Os atributos Do focus Deveria estar Inteligência Nossa Esse negócio De mana Regeneration Aqui Nada a ver Um Dois Três Quatro Aí você coloca Um ponto em cada Constituição É O jeito Vai ter Que gastar Ponto em Destreza E força Quando precisar E olha lá Então não vai mais Ser aquele Esquema Que ia ter Também Que a armadura E ia precisar De uma certa Quantidade De força De destreza Pra usar A armadura Legal Enfim Já dá pra ter Uma noção Também Que cada Ponto de Constituição Aqui Dá quanto De vida Se o cara Tá com Seis mil Tá com Seis mil Quatrocentos Cinquenta e nove Dá Seiscentos Quarenta e cinco De vida Cada um Ponto de Constituição Muito bom Provavelmente Eu vou gastar Tudo em dano Eu mato Eu morro Então O resto Vem de atributos Acho que é isso